Então o que eu tava falando no vídeo anterior, infelizmente não tá muito frio aqui não, viu galera? Eu que tô ficando velho, tô ficando friento, quer ver? Vou olhar quantos graus tá aqui 20 graus aqui de baixo da cobertura, né? Pode ser que lá fora tá mais frio Então aí é o seguinte galera, o que eu tava falando, olha lá Infelizmente a gente, a situação não tá boa, né? A gente deixou pra fazer as unidades só com um milhão de quilômetros Aí hoje o rapaz ali que trabalha aqui me chamou e mostrou, eu já sabia mais ou menos, né? Até hoje eu só acompanhei também de fazer as unidades de um outro caminhão que eu trabalhava Aí ele mostrou pra mim o... É o corpo da unidade, né? O corpo da unidade Mas ele tem outro nome, não é corpo Mas eu vou falar corpo, vocês vão entender O corpo da unidade, ele funciona assim como se fosse um... Uma série de válvulas, né? Quem já viu retificando a série de válvulas? A pessoa fazendo tipo com aquela canetinha que tem uma chupetinha na ponta E passando pasta pra retificar a série de válvulas Então tipo assim, aonde que encaixa uma válvula no cabeçote tem que ser perfeito A vedação tem que ser 100% E a unidade injetora é a mesma coisa Aí como a gente deixou pra tirar as unidades com mais de um milhão de quilômetros E ela vai tipo ali torninhando e queimando aquele acabamento Aonde que desce a vedação E aí ele mostrou pra mim Ficou uma marca preta ali Aonde que foge o óleo Aí ele testou as seis unidades na máquina Que até eu fiz um vídeo bem pequenininho Que eu tava com vergonha de ficar filmando Mas amanhã eu vou filmar mais Então É a BTU, né? Bancada de teste de unidade E aí ele foi testando, testando, testando ali E as unidades minhas não davam óleo Que que é não dar óleo? O óleo vem com pressão E a unidade não tem estanqueidade pra Pra segurar o óleo, entendeu? Aí como ela tá muito gasta Ela deixa passar E o sistema de injeção desde a bomba injetora Ele precisa de pressão e estanqueidade, né? Aí o que que aconteceu? Aí ele falou pra mim Ó, vamos torcer o corpo Não é corpo, cara Ele falou não A carcaça Ele falou A carcaça da sua unidade tá bem gasta Tal Os bicos aqui tudo original 2012 Tudo Então é o seguinte, velho Manutenção preventiva é tudo Aí ele falou assim, ó, agora vamos torcer Nós vamos retificar elas Aí ele mesmo que me ensinou Ele mostrou lá o alojamento, né? Falou, tá vendo? Parece uma série de válvulas de cabeçote É a mesma coisa Agora nós vamos trabalhar ela aqui Pra tentar fazer Ele vai esmerilhando Manda essa palavra certa Ele vai esmerilhando, esmerilhando, esmerilhando Até ele conseguir fazer a peça Assentar na carcaça da unidade E fazer uma vedação 100% Entendeu? Aí ele monta tudo com bico novo Reparo, esfera, mola, pino, tudo Aí ele volta lá na máquina De testar unidades Que é aquela BTU lá que eu filmei Aí ele faz o teste Então, tipo assim No começo ele botava 200 cc de óleo Não sei se a cc ou a ml que fala E a máquina não conseguia E a unidade não conseguia segurar nem 150 Imagina esse caminhão aqui Que todo mundo, por ser uma pezinha Acha que é um caminhãozinho fraco Mas ele é a mesma mecânica de um 440 Tudo idêntico Só muda a programação do módulo A única dúvida que eu tinha A respeito disso daí Era a numeração dos bicos E hoje eu tirei a minha dúvida aqui Na Brasil Diesel Os bicos é o mesmo do 440 O mesmo do 480 Aí ele falou Então o serviço de retificar É como se fosse retificar Uma série de válvulas Aí ele vai montar tudo zerado E vamos torcer Pedir a Deus que amanhã As unidades Vedam 100% E aí ele já monta Amanhã de tarde eu vou embora Mas então vai ser Eu acredito que eu Que eu tenha assim Como motorista Porque eu não sou mecânico Eu sou apenas um motorista Que gosta De entender A máquina que eu estou trabalhando Que é meu companheiro Porque eu passo 90% do tempo Com esse caminhão aqui Que eu gosto Esse caminhão aqui É meu companheiro E é meu ganha-pão Que está fazendo Eu ganhar dinheiro Tudo A parceria minha dele É sensacional Está fazendo eu ganhar dinheiro Tudo Para mim realizar Um outro sonho Que é o da Muriçoca Entendeu? Então estou sempre Sim em sintonia Eu trabalho em sintonia Com meu caminhão E eu agradeço a Deus Todo dia Por essa sintonia É boa demais Cara Eu posso estar com mil e um problema Na hora que eu dou partida Nesse caminhão aqui Para sair Para viajar Eu não estou saindo mais Para trabalhar É bom demais Vocês entenderam Mais ou menos aí O leriado? Então Aí Devido a gente Não fazer a manutenção Corretamente Na hora certa A gente está arriscado Perder a carcaça Da unidade Aí o bagulho Fica louco Aí fica muito mais caro Entendeu? Aí eles estão fazendo Um serviço de retífica Como se fosse Uma retífica De série de válvulas Para o encaixe Ficar perfeito ali E fazer uma vedação De 100% Aí depois eles jogam Na máquina Vedou Vedou Aí ele calibra os bicos Vai ser trocado Tudo Tudo Reparo Tudo certinho E Eu estou na esperança Estou confiante Que Nós vamos conseguir salvar As três carcaças Das unidades Beleza? É Porque Eu esqueço Que o caminhão Não é meu É a minha torcida Aqui Por esse caminhão Aqui É como se fosse meu Entendeu? E aí nós vamos Aí para mais 500 mil Graças a Deus Eu acho que Nós todos Nunca mais Vamos passar Tamanha dificuldade Igual a gente Passou agora Com essa pandemia Né cara Eu acredito Que também Nós todos Aprendemos lições Né Nunca mais Vamos reclamar Igual nós reclamava Dois anos atrás Né cara O óleo Estava caro Dois anos atrás Cara Ele está agora Os frete Estavam ruins Dois anos atrás Ruim Ele está agora E nós reclamava Que as coisas Não estavam boas Dois anos atrás Pelo menos Você podia fazer Um churraso Na sua casa Convidar seus amigos E você podia Chegar na casa Sua mãe E seu pai E abraçar eles É isso aqui É uma coisa assim Mais foda Do que você Não Não poder abraçar Quem você ama Fora as pessoas Que Perderam um monte De gente querido Por causa Da pandemia Né cara Eu perdi Meu irmão Mas não teve Nada a ver Com pandemia Então isso aí É um aprendizado Para a gente Galera Beleza Eu vou encurtar O vídeo Porque eu me Emporgo demais E é isso aí Então A princípio Né Eu gostei Do perfil Dos caras Aqui Eles não São famosos A toa E Muito polido Muito isso Muito aquilo Muito pretinho E tal Esse caminhão Aqui que eu trabalho Mas a manutenção Dele não é das piores Não É que as unidades É caro mesmo Hoje O orçamento Aqui agora Tá em 9300 É A bomba alimentadora Tá Cansada E gasta Né E aí Eles tiraram Avaliaram Me chamaram E me mostraram E a bomba alimentadora Ela é composta Por duas engrenagens Como se fosse Uma bomba De óleo de motor Realmente Pra quem tem Uma pouca noção Igual eu Assim Eu vi que Não é caô É As engrenagens Trabalhou tanto Meu amigo Em 1 milhão E 5 mil E 324 Km E 600 metros Amanhã Eu vou ver Se eu filmo elas Que eu pedi pra ele Pra levar as peças Embora Porque eu falei Que o meu patrão É carniça Mas na verdade Quem carniça É eu E amanhã Eu quero ver Se eu filmo Pra mostrar pra vocês Eu não sabia Que a bomba Alimentadora Do scanner Era assim Porque por fora A gente olha É uma punheteira Normal Aquela punheteirinha Né E a bomba De óleo É duas engrenagens A bomba alimentadora É duas engrenagens Pequenas assim Elas trabalharam Tanto Nessa quilometragem De 1 milhão e pouco Que Os dentes Da engrenagem Tava pontiagudo Igual uma faca Então Não precisa ser muito inteligente Pra ver que o cara Tá falando a verdade Entendeu Então a bomba alimentadora Vai ser trocada Tá fraquíssima A válvula de retorno Eu tinha trocado Um ano e meio atrás Aí eles disseram Que a válvula Tava travada Aberta Então eu tava andando Com o sistema De injeção Sem pressão Aí Todo mundo sabe Que o sistema De injeção eletrônica Tem que ter uma pressão É uma pressão violenta Até o sistema de bomba Tem que ter pressão Então a válvula de retorno E eu comprei Uma válvula de retorno Um ano e meio atrás O pacotinho da Bosch Ela tem até um símbolo Mas eles falaram aqui Que não é Não é a Bosch top De linha mesmo Dizem que é uma Bosch Paralela A chinesa Então é A bomba alimentadora A válvula de retorno A reparação das unidades Os bicos novos Que é o mesmo bico Do Scania 440 E do 480 Motor de 13 litros Por isso que Essas pezinhas aqui São respeitadas A galera fica zoando aí Falando que é porque A gabina é apertada E tal Eu quero o que Com gabina grande Se essa gabina minha É desse tamanho Que eu já não dou conta De manter muito organizada E Eu quero o que Com gabina grande Se eu dirijo sentado E eu durmo deitado Rapaz Eu quero gabina grande Pra que moço Não vou carregar A mudança aqui dentro Você entendeu Então os bicos É o mesmo Do 480 E tal E Depois eles vão fazer Um diagnóstico Computadorizado Eu vou pedir Pra ver se ele melhora Um pouco o torque Na rotação baixa O camelo já é reprogramado É bom de andar Mas ele tá deixando A desejar Na 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 Retomada Em Rotação baixa Aí pode ser que Tenha um recurso Ainda pra mexer Sem reprogramar de novo Então Vamos aí Vamos aí E Intercúrio foi testado certinho Turbina tá boa Né Turbina minha tá com 600 mil quilômetros Tá boa E vamos aí Galera Beleza Amanhã Eu vou Perder a vergonha Um pouco E vou Ver se eu Filmo mais Aqui dentro Não filmei quase nada Hoje Tava meio acanhado Eu tenho meus acanhamento Então Era as unidades Eles vão limpar o pescador Mas eu vou deixar limpar E tal Mas não vai ter sujeira Porque isso é uma coisa Que eu acompanho Mas tá incluído Já no orçamento Entendeu Vou deixar limpar E aí eu cheguei aqui Eu gostei deles Por isso Cheguei aqui O cara falou assim O apelido do mecânico É cabrito Ele falou assim Nós vamos tirar o pescador Nós vamos tirar a bomba Alimentadora Nós vamos tirar isso Tirar aquilo Regular válvulas Aí eles não gostam De falar muito Qual regulagem Que eles aplicam Mas eu tenho noção Mais ou menos Do que é Eu fiz uma regulagem De válvula Uns 40 dias atrás Vocês sabem Que era diferente Do padrão Scania Aí eu gostei do cara Aí ele falou Vamos tirar o pescador Vamos tirar isso Vamos tirar aquilo Aí chegamos cá Então amanhã Nós vamos Ter a prova real Dos nove Vamos ver Como é que vai ficar A pesinha Se a pesinha Vai ficar valente Ou não Eu acredito Que ela já não é ruim Porque ela já é reprogramada Acredito Porque na verdade O que nós estamos buscando É economia De óleo diesel Abastecer em Cuiabá 4,74,9 No posto mais barato Abastecer No Mato Grosso do Sul Em Cátia Locatelli Jaraguari A 4,59,9 O S10 Ô Bolsonaro Pelo amor de Deus Ajuda a nós Se meu patrão quebrar Eu fico sem emprego Abastecer ali em Santa Fé No Paraná 4,54,9 Tá muito caro Então é por isso Que nós estamos fazendo Essa manutenção Que na verdade Já era pra ter sido feita Meio milhão de quilômetros Atrás Por causa disso E amanhã Nós vamos Saber o desfecho Da história Beleza galera Fique todos Com Deus Agora eu vou Arrumar um ninho aqui Dormir Que aqui Maringá Tá friozinho É Um abraço A todos os malucos Que tão assistindo Meus vídeos Porque tem que ser doido mesmo Que eu postei uns vídeos Aí de 30 minutos Um abraço A todos aqueles malucos Que tá me mandando Mensagem Pelo Youtube Entendeu E Vocês Que tão me motivando Fazer esse vídeo Apesar de eu ser um cara falante Eu tenho Minhas timidez Um abraço A todos mesmo De coração Amanhã Eu explico melhor Agora eu já peguei Uma coletividade Com os funcionários Sei quem que é quem Porque eu cheguei hoje Cheio de pressa E não sabia nem quem Que era quem Amanhã Eu vou criar uma liberdade E dar umas filmadas Vai ser o filme Põendo aqui as coisas Ah Aproveitei Mandei Mesmo o caminhão Não tava esquentando Mandei Invaretar o radiador E lavar o Redor intercooler E também aqui Nessa manutenção Nós vamos fazer A troca Da embreagem Viscosa Da hélice Que esse caminhão Aqui O Euro 5 A hélice dele Tem a embreagem Viscosa Acionada Pelo módulo E aí uns tempos atrás Quando quebrou A correia Lá no Maranhão Eu descobri Que a minha hélice Tava acoplada Direto Trabalhando direto E é uma coisa Que gera consumo No caminhão Porque eu acredito Eu acredito Amanhã Se eu lembrar Eu vou perguntar Para os caras aqui Eu acredito Que essa hélice Desse tamanho Aqui Deve consumir Uns 40 cavalos No motor Porque uma hélice Daquelas De quatro Para um Opala Dizem Que consome Cinco cavalos E Olha o tamanho Dessa hélice Aqui Então Eu estou sem Radiador Aqui E tal E Está invaretando O radiador De novo Mas na verdade Não precisava Invaretar de novo Mas eu Precisei tirar Os radiador Para poder trocar A hélice Então aproveitei O embalo Já que vai tirar Já invareta O radiador Também E eu acho Que amanhã Amanhã Ou depois Aqui também Já vamos mandar Ferir o tacó Aqui também Que vai vencer No mês 8 Ainda não olhei Que dia Mas é por aqui Mais ou menos Tá bom galera Eu acho Que eu já falei Demais pelo meu Tamanho Um abraço A todos Se vocês Puderem Se inscrevam Aí no canal Que é muito Importante Para o fortalecimento Do canal Do Rabuja Se não Nós não Vai rifar O 1621 Quando tiver Um milhão De seguidores Eu vou rifar O 1621 Com muita dor No coração É claro Mais um milhão De reais Também E aí Tá ligado Dá para organizar A vida Então Se inscrevam No canal Se possível E se possível Também Mete o dedo Lá no No sininho No sininho Beleza Então é isso aí Eu já vi Que tem cara Mais doido Que eu Que tá assistindo Meus vídeos E um abraço Renovado Que Deus abençoe Todos nós De coração Que Deus nos livre Dessa Pandemia E que De toda dificuldade Nós tiremos Assim Um aprendizado Que tudo é Aprendizado Na vida Entendeu E Que toda dificuldade Nós tiremos Nós assim Tiremos um aprendizado E aí Fé em Deus E pé na taba Agora eu vou dormir Que eu Já é Dez horas da noite É hora de Gente De família Igual eu Já tá dormindo Porque eu Sou cegonheiro Do peitão cabeludo E eu durmo cedo Já era pra me tá dormindo Dez horas Dez horas Dez horas Beleza galera Um abraço Renovado aí Pra todos E Tudo de bom